Oi gente, eu sou Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Hoje eu trago as últimas notícias do mundo da música. É com o coração pesado que relato o falecimento do cantor e compositor Juca Chaves. Ele morreu no sábado, aos 82 anos, deixando um rico legado na música brasileira. Juca Chaves era conhecido por suas letras irreverentes e satíricas, que muitas vezes criticavam questões sociais e políticas no Brasil. Foi pioneiro do movimento jovem guarda brasileiro na década de 1960 e figura de destaque no cenário cultural do país por várias décadas. Juca Chaves ganhou o apelido de Menestrel do Brasil por sua maneira diferente de cantar música, versejando e tocando seu instrumento enquanto compunha. Ao longo de sua carreira, Juca lançou inúmeras canções de sucesso, incluindo Take Me Back to Piauí e Sei José, que se tornaram clássicos instantâneos da música popular brasileira. Ele também era um talentoso ator, escritor e apresentador de televisão, mostrando seus muitos talentos para seus fãs. Eu sempre fui fã na minha adolescência e me lembro dele cantando para sua musa Yara, sua esposa. E os versos diziam mais ou menos assim, Yara lá ou Yara lando, Yara lando ou Yara lá, para Yara vou cantando, para Yara vou cantar. Algo assim. Aliás, ele morreu nos braços de sua amada Yara Chaves. Apenas pessoas mais próximas de Yara, a mulher e musa de Juca Chaves por quase 50 anos, sabiam que ele estava sofrendo com vários problemas de saúde havia anos, inclusive Alzheimer. Seu corpo foi cremado hoje no domingo às 16h30, no cemitério Bosque da Paz. A notícia da sua morte deixou a indústria da música e os fãs de luto pela perda de um grande artista. Suas contribuições para a música brasileira serão sempre lembradas e celebradas. Nós do Canal Te Conto oferecemos as nossas mais sinceras condolências a sua família, amigos e fãs, durante este momento difícil. Isso é tudo por enquanto, eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto um pouco de tudo. Se você gosta dos nossos conteúdos, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Deixe ao menos um emoji como comentário no final do vídeo, pois assim a plataforma do YouTube entende que estamos interagindo e o canal ganha relevância na plataforma. Desde já eu agradeço. Agora, se você quiser nos ajudar de uma forma diferente, doando qualquer quantia para a melhoria do canal e compra de equipamentos, você pode nos ajudar via Pix. Nossas chaves Pix são e-mails e celular. E elas estão sempre afixadas no corpo de cada vídeo que postamos. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima playlist. Até lá! Tchau!